Minha Natal É Natal, melhor de verdade É Micarla 43 Micarla é o V da verdade De votar com liberdade É o V da vitória Micarla é uma mulher de coragem Nosso povo já conhece a sua história Micarla é Natal melhor Melhor na saúde e na educação No saneamento, na segurança Na qualidade de vida Pra todo cidadão Natal quer Micarla já A gente quer A gente quer Micarla lá A gente quer Minha prefeita é Micarla Meu voto agora vai ter vez Natal quer Micarla já A gente quer A gente quer Micarla lá A gente quer Natal melhor de verdade É Micarla 43 Natal quer Micarla já A gente quer A gente quer Micarla lá A gente quer Minha prefeita é Micarla Meu voto agora vai ter vez Natal quer Micarla já A gente quer A gente quer Micarla lá A gente quer Natal melhor de verdade É Micarla 43 Minha Natal Minha Natal Viver aqui é o mesmo que sonhar Minha Natal Cidade Guerreira É Micarla já Eu te amo e sempre vou te amar Minha Natal Vote Micarla 43 Natal melhor de verdade